Fala galera do YouTube Beleza Estamos aqui trazendo aqui Numa gravação Tô aqui na gravação do banco Brincadeira daqui Pessoal Vamos trazer aqui Tutorial pra vocês O tutorial do Windows Movie Maker Pessoal Ainda faltam 18 inscritos Pra arrumar os meus 100 inscritos Está 82 inscritos atuais Por favor gente Rumo aos 100 inscritos Por favor Preciso de vocês Sério Rumo aos 100 inscritos Ainda faltam um pouco Ainda faltam um pouco Pra chegar os 100 inscritos Monetização Quando tiver faltar dos 918 inscritos Quando tiver dos 1000 inscritos Olha só Vamos lá pessoal Bom pessoal Você deixa o like aí Se inscreva-se no canal Pessoal Pessoal Vamos lá Abrir o tutorial Vamos abrir o Movie Maker Tem até Movie Maker Tem o editor de vídeo Editor de vídeo Do Windows Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você clicar em imagem Vamos clicar em Windows Windows Clica em Web Clica em Web Clica em Web Clica em Web Clica em Natureza Vamos ver Vamos ver Vamos clicar em Natureza Mesmo Clica em Ing 2 Imagem 2 Primeiro Vamos lá Vamos remover Depois eu adiciono Primeiro eu vou adicionar Título É Vamos lá Vamos lá Ops Pessoal O QD caiu Quase caiu Celular aqui Pronto Opa Caiu meu celular aqui Eita pessoal E desse daí Tá aqui Desculpa Pessoal Ops Caiu Vou segurar aqui Pra não cair o celular Vamos lá Pesquisar Meu Novo vídeo Do Windows Movie Clica Agora sim Vai dar certo Tá conseguindo É Vamos É Acho que Eu vou procurar Pra adicionar Cadê que eu vou Eu não sei Que eu vou procurar Girar Para fora Eu vou procurar Eu vou procurar Esse aí Achei Alongar Meu novo vídeo Do Windows Movie Maker É É Pessoal Vamos lá Agora sim Vamos adicionar Imagem 2 Aqui É clicar Adicionar Efeitos Efeitos visuais Clicar em Limite Pronto Mas Está dando certo Ainda falta Uma ideia Porque eu vou Dar 5 segundos É Eu vou procurar Música Vamos clicar Em Dawoods É Vamos lá Vamos Vou procurar Eu vou Buscar um Dawood Aqui Vou botar Biblioteca de áudio Aí que eu quero Pesquisar Ou filtrar Biblioteca Vamos ver Opa Aí que vai cair Quase caiu Quase caiu Quase caiu No meu banco Aqui Opa Vai cair Aí vamos Clicar Fazer Dawood Aí está aqui Pronto O Dawood Dawood Está Aí A música Está aqui Vamos Vamos fechar Cliquei no X É Clicar Movimaker Novamente Adicionar Uma música Vamos clicar Em Dawoods Aí E clica Dinner for one Aí Aí pessoal Vamos adicionar Mais um Adicionar O Imagem Três Vou querer Esse daqui Diagonal Caixa Para fora Vamos lá Vamos testar Vamos pausar Aí clicar Em seis segundos Vamos 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 agora Clicar Wallpaper Novamente Clicar Landscapes É Vou clicar em Ingui Vou clicar em Imagem oito É melhor É Vamos clicar Preenchido Em V Para cima Barras Horizontal Esse daqui É Esse daqui Pode ser É Vamos lá Clicar Em É Vamos clicar Seis segundos Também Aí testar Aí vamos adicionar Mais um Aí clica Em Imagem Sete Desolver Rápido Aí eu Vamos clicar Em Em quinze Segundos Vamos lá Testar Eu não quero ser Quinze segundos Eu quero ser Nove segundos Aí vamos Vamos clicar Adicionar Vídeos E fotos Novamente É E clicar Imagem nove É Eu conheci O Wallpaper Que eu conheci Desse favorito Favorito Plano de fundo É Vamos Vamos clicar em Animações Primeiro Depois Vai pro Vai pro Efeitos Visuais Efeitos Visuais Clica em Inverter Agora sim Vamos clicar Em Vamos clicar Em Odulação 3D E vamos testar Aí tá ok Vamos adicionar Vídeos Efeitos Novamente E clicar Em Imagem dez Eu quero ser Vamos clicar Cair Roda Clica em Roda Vamos clicar Em Esse daqui Panorâmica Para a direita Inferior Vamos testar Aí Feito Disso Vamos clicar Em Wallpaper Novamente Eu não quero Eu não vou ser Cenas É Que eu quero Arquitetura Vamos lá Né Vamos clicar Em Esse daqui É Vamos clicar Em Esse daqui Vamos clicar Em Desfoque Vamos clicar Em Desfoque Então Vamos lá Vamos lá Feito Esse daqui Esse daqui Panorâmica Para a esquerda Na superior Vamos testar É Isso Sim Aí Vamos lá Agora Aí Vamos clicar Em Imagem 14 11 Eu quero Tonto O espectro De cores Então Vamos lá Disso Aí Daí É Eu quero Isso Mesmo Fading Fading Cruzado Aí Clica Eu não sei Eu não sei Novamente Novamente Ainda faltam Animações Ampliar Para a esquerda Aí Vamos agora Adicionar Mais um Clicar em Imagem 16 Clicar em Distorção Vamos lá Clicar em Diagonal Cruzado Vamos Aí Mesmo Eu vou Desse Mesmo Diagonal Cruzado Eu vou Botar Duração Nove Segundos E Vamos testar Agora Peraí Gravamos Está quase Cheio Bom Pessoal Vou Abaixar Vamos Vamos testar Aqui Vamos 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 Abaixar Vamos Aqui Vamos Abaixar Vamos Em Sessenta Vamos Adicionar Mais um Aí Já Botei Vamos Agora Imagem 17 Vamos Clicar Coração Coração Eu quero Esse aqui Panorâmica Para a Esquerda Inferior Vamos Vamos Clicar Editar Depois Vai Clicar Em 10 Segundos Aí Vou Pausar Vamos Lá Aí O Último Arquitetura Vamos Botar 4 Segundos Aí Vou Botar Pichelizar Vou Testar Olha Está Deixa É Vamos É Vou Ver Eu Esqueci De Adicionar O Animações É Vou Clicar Buraco De Fechadura Pronto Aí Vamos Adicionar Mais Um Aí Agora Não Quero Desculpe Eu Botei Esse Quer Agora Porque Agora É Personagens Clica Em Imagem 20 E Aí Pronto Aí Botou Auto Contraste Aí Bota Pichelizar Não Sei Como Sabe Disso Eu Vou Botar Durante 6 Segundos 6 Segundos Está Entendendo Vamos Lá Clica Em Imagem 21 Aí Clica Em Estrela Eu Vou Procurar O Enfeita De Reduzir De Baixo Vou Deixar Eu Vou Deixar 8 Segundos E Agora Vamos É Agora Imagem 23 Barras Vertical Vai Clica Panorâmica Para Direita Na Inferior Vou Deixar 7 Segundos Aí Agora Imagem 24 Agora Vamos Clicar Esse Daqui Diagonal Para Baixo E Para Direita Eu Vou Clicar Panorâmica Som Automáticos É Da De No Aí Tá Dando Certo Vamos Clicar Em 6 Segundos Pessoal Agora É Último Agora Cenas Clicar Imagem 25 É Vamos Clicar De Mesmo Vou Clicar Isso Aqui Gravata Borboleta Vertical Vou Clicar Isso Daqui Panorâmica Para Esquerda Na Superior Alto Contraste Adiciona Mais Vamos Clicar Imagem 28 É Vamos Procurar Estrelas Tem Porque Aí Tem 9 Estrelas Clicar Panorâmica Para Direita Inferior Aí Vamos Clicar Em 3 Segundos É Agora É Esse Daqui Imagem 29 É Vamos Clicar Isso Fragmentos Para Direita Depois Quando Tiver Fragmentos Para Fora Quando Tiver Do Imagem 30 Clicar Em 5 Segundos Adicionar Vídeos E Fotos Agora Sim Vamos Lá Clicar Animações Aí 10 Clicar Em Fragmentos Para Fora E Depois Clicar Isso Aqui Sem Não Quero Isso Eu Quero Fragmento Fragmento Preto Agora Assim Aí Agora É O Último É Último Agora Clica Em Windows Clica Em Imagem Imagem Zero E Vamos Barrer Para Dentro Pessoal É Fim É O Fim Muito Obrigado Por Ter Trazido Por Aqui Vamos Agora Desculpe Por Ter Aqui O Teste Daqui Sem Querer Porque Se Botar No Outro Lado Vamos Mover Esse Daqui O Formato Eu Vou Clicar Quatro Segundo Aí Clica Também Você Clica Quatro Segundos Também Pronto É Isso Pessoal Bom Pessoal Vamos Lá Você Vou Inserir Vamos Lá Formato Do Texto Vamos Lá Cuidado Para Não Cair O Banco Para Não Se Cair Se Não Cuidado Para Não Quebrar Celula Bom Pessoal Vamos Lá Cid Esse Aqui Bom Gente Tá Cheia De Memória Gente Tá Cheia De Memória Eu Acho Vamos Continuar O Vídeo Aqui Bom Pessoal Se Se Inscreva-se no canal e deixe seu like. Pô, pessoal, agora às oito e vinte e nove da noite está acabando. Opa, peraí, caiu. Pô, agora sim. Bom, pessoal, isso mesmo, vamos lá, isso daqui. Cuidado, esse é cuidado para não cair. Bom, pessoal, se inscreva-se no canal e deixe seu like, escreve nos comentários. Pessoal, muito obrigado por ter o vídeo aqui, do vídeo trazendo o Windows Movie Maker 2012. Eu instalei no Windows Essentials 2012. Bom, pessoal, muito obrigado por ter um vídeo aqui, gravado pelo celular. Então, pessoal, muito obrigado por ter aqui. E até amanhã. Obrigado, valeu, tchau. Tchau. Tchau.